Salve galera, mano, faz muito tempo que eu não apareço aqui pelo canal, vocês estão ligados, mas teve um motivo Tive que correr atrás de vários corres, consegui um carrinho pra gente gravar nossos vídeos, agora vai ter vídeos loucos aí, né? Pra quem acompanha os shots aí tá ligado no croata, tá colando comigo em altos vídeos, né croata? E é isso, mano No vídeo de hoje, mano, é basicamente o que vocês vão ler aí no título Se liga, então, a gente vai andar com o carro até acabar a gasolina, a gente não sai pra onde a gente vai, onde o carro vai parar Vamos lançar o desafio valendo mesmo aqui, olha Não tem nada de gasolina, tem um caninho aqui pra te chupar Eu vou chupar, porque tu tá ficando duro Tu vai chupar, mano Isso aqui não é um cano, mano, isso aqui é uma mangueira Mas tu vai chupar a mangueira, mano? A mangueira eu vou Mano, como vocês estão vendo aí, olha, tem dois ponteiros de gasolina Vamos rodar até acabar esses dois ponteiros aí, mano Vocês estão vendo esse trip lá? Eu vou zerar ele, cadê? Zerou Esse trip é quilomentário, vamos ver quanto que a gente vai rodar Tem que avisar que vamos comprar o lanche ainda Porque a gente não sabe onde a gente vai parar Não sabe como vai parar, né? A gente não sabe se vai parar num deserto pra ir em algum lugar abandonar E também tem que comprar o lanche exatamente pra não passar fome se a gente ficar perdido, né, mano? Bota o salgadinho, cara Mano, a gente vai comprar o salgadinho porque a gente não sabe onde a gente vai parar, né? Como eu já falei pra vocês E pros meninos de plantão Ah, então tudo planejado Não é nada planejado, mano Tamo metendo louco, comprando o bagulho Se preparando porque a gente não sabe onde a gente vai parar É, mano, não sabe também como é que vamos voltar, né? Que fogo que tu esqueceu, cara? Tô, mano Que fogo que tu esqueceu? Quarta vez seguida eu esqueci o copo, né? Toda vez que a gente... Toda vez é a mesma historinha, hein? E agora? Vamos beber no teu chifre Eu desirroço que aí deixei lá em casa guardado E agora, Zé? Vamos beber no meu Pronto Tenida principal aqui E vamos ir reto nela Mas o que que acontece? O foco não é ela Oxi, não puxa Eu falo, eu falo, vamos reto Eu falo, vamos reto, cara vira Tu tá indo pra onde? Pra reto pra onde? É pra ir reto lá? Era pra lá É burro, doido Ah, velho, eu não tô acreditando não Eu falei, vamos reto, cara vira Ah, não Tá gravado Tô falando, esse Uber aqui é mais perdido que segue em tiroteio Agora voltamos pro caminho certo Agora tá certo, Prontinho Ah, agora tá certo, agora confila Não vai ter macho não, né? Vamos pra sempre dirigir Ô, Jopinha, já andamos 12km aí, como vocês podem ver 12km? Não, 1,3, pô Cadê? Eu sou perdido e tu é o cego, né? Cadê? Olha lá, é 1,3km Ah, tu é o cego Agora vamos pegar essa retona aqui pra sempre, troca Pra sempre, até a gasolina acabar E aí depois vamos pegar outra reta que é pior ainda Que lá é onde que não tem posto e a gente vai ter que se virar Mano, esse não tem posto, a gente vai se virar, vamos pedir carona Pedir carona Vamos pra beira de rua, botar calcinha, fio dental, pedir esmola, né mano? Vamos dar um jeito Botar calcinha, mano? Esse daí foi feio, mano Tu tá ficando doido? Tá aqui, mano Corta, corta Aqui, tropa Já tamo com quase 6.0, né? Que se fala 6.0 Não é 60km, não Tamo indo pra 6km, não é 60km, não, viu? Mano, ainda tá 2 ali e tal E aqui ó, daqui já começa a não ter casa nenhuma, mano É principal Aqui já é principal pra sempre, ó É só retão e... Mano, eu tô meio que com medo Eu tenho um fiozinho na barriga agora, crota Eu tava comunicando aqui com ele, mano? Comunicando? 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 Ô, pertinho, você era pra virar ali, você tá ligado, né? Era? Era, eu tava louco Vamos, pra se lascar no meio Vamos, que agora eu não conheço mais, não Pra ali eu conhecia Vamos dar o retorno, então? Vamos, vamos dar o retorno, é melhor Vamos dar o retorno Agora vamos reto mesmo Porque não achei um retorno Então vamos reto pra sempre Porque o destino escolheu Tá certo? O destino escolheu, isso vamos 15km já, mano E o pontinho, nada de abaixar Nada de abaixar, puta Tá muito Já tá mandando aqui, já tem uns quase 20 minutos já Desde que saímos lá de casa Quando eu tava indo buscar outro lado na casa dele O carro tava na reserva Aí eu encostei no posto Gostei 20 contos de gasolina Ou seja, tão cedo não vai voltar pra reserva, mano Ou seja, a gente vai parar muito longe Vamos O cara me avisa isso em cima da hora, meu filho Agora não vai parar em Minas Gerais, tá doido? Não, mas que abaixou o etanol Ah, sei lá, se for, meu filho Olha, achei um retorno Quer voltar? Quer voltar depois de meia hora? Depois de meia hora, tá correndo? Vamos continuar, tem que apagar a gasolina Não, velho Aí Mais um posto Esse aqui até agora foi o mais perto O outro tinha ficado muito longe, hein? É, vai lá Temos sorte Mas o problema é que nem entrou na reserva ainda É, mano Gostei, gente, tá, ó Estamos no salve, ó Estamos no volante, vagabundo Olha isso, velho Está muito longe Não tem mais nada, velho Tá maluco? Agora tá muito longe Último posto já faz muito tempo, hein, velho A gente vai ter que voltar a papo de 40 minutos a pé pra abastecer Se a gente der pra ir daquele posto, tá ligado? Ou seja, nós estamos lascados, né? Ah, e vocês estão fazendo coisa fake Vazio, tropa Olha, ó Acabou de cair uma gota aí, ó 41 caindo E nada do ponteiro abaixar, mano Ou seja, estamos no .com.br Né? Pra vinte Vamos Tem muito chão ainda Dois pauzinhos ali Mano, esses dois pauzinhos tomados de cair Não querem baixar, mano Mano, já andamos a 50 km, mano E nada dos pauzinhos abaixar Mano, estão chegando no parque dos dinossauros ali, olha Olha a bandeja ali, olha Estamos no Acre, tropa Parque do... É, estamos no Acre, tropa Uhul, estamos longe Eu estou ficando muito preocupado Porque, tipo, velho Estamos muito longe de nada do ponteiro abaixar, tá ligado? Eu já botei até esse óculos aqui de preocupação Entendeu? Porque não dá, velho Mano, já estamos chegando em cristalina, mano E, tipo, é muito longe, tá ligado? Pra quem é de Brasília Deve ter uma noção mais ou menos Mas isso é louco, velho É longe demais, mano Mano, a felicidade! Uhul! Faixão, mano! Olha lá! Estamos na reserva! Estamos na reserva! Estamos na reserva! Olha isso! No meio do nada! A gente foi, tipo, muito aleatório Está na reserva Tomara que pare em algum lugar, mano Que dê pra gente desenrolar a gasolina Porque senão... Olha aqui, nossa... Nesse lugar aqui Estamos na reserva no meio do nada, mano Ah, olha ali, velho! Aliviou ele! Olha ali, porque eu estou vendo Um posto de gasolina! Ah, entrou! É um posto mesmo? É um posto, mano Não é não? Não é! Ah! Maldito! É um posto, mano Não é? É um posto, mano É, é, não É posto? Posto É posto 2 de Lusiania Posto? É posto de gasolina Eu não sei, não, mano Não sei o que é isso, não Não é posto, mano Família, a gente já está a 75km de estrada Mais de 50 minutos de viagem Estamos na reserva, né, crota? Estamos na reserva, mano Estamos na reserva Estamos só com a fé de Jesus Cristo Vamos chegar a 80km já, minha tropa Que nós saiu de casa Tipo assim, estamos muito longe Não tem nada aqui Muito longe, mano Não tem nada Então, velho A gente pesquisou no mapa aí, mano E o posto de gasolina mais próximo Está a 7km Então, com o resto, amiguelho Da gasolina que tem aqui, né, crota? Vamos, vamos dar sorte É, a gente vamos tentar a sorte De chegar ao mais próximo do posto Porque o resto a gente vai no pezão mesmo, mano A gente veio tão longe Que a gente vai ter que pagar a pezade Verdade pra atravessar de cidade, mano E o pior Eu não trouxe dinheiro trocado Só no dinheiro E o crota pra graça Na sorte eu trouxe aqui Família, então Tropa, estamos com dinheiro aqui Com dinheiro aqui E temos duas Dois problemas Eu estou com medo do carro morrer aqui, mano Porque se morrer aqui Eu tenho que levar ele nas costas Pra acostamento Porque aqui, mano, não pode, velho É repedagem, mano E não pode Olha, cristalina Já estamos aqui Praça de repedagem de cristalina, minha tropa E aqui é só pagar o pedágio Certeza que mais que na frente Ele vai morrer Vai morrer Eli Nossa, Eli Tu está no meio da rua, Eli Meu Deus do céu Eu não sei qual chifre é maior Isso é pra dentro do carro, troca Eu não sei qual chifre é maior Se é o teu ou se é o dos dois E agora o carro morreu Morreu, troca Tá morrendo, tá morrendo Tá morrendo ainda Não morreu não, mas olha lá Tá morrendo Vaziozinho Morreu? Morreu o carro? Liga aí Tenta ligar o carro Acelera Não vai, mano Não liga, mano Deixa, deixa, desolvi o barulho Zero gasolina Zero, zero Nada de fake aqui Olha a nossa, nossa cara de bunda Porque, tipo assim Será que não é perigoso deixar aqui? Não, não é isso que a gente está pensando Mas eu acho que não tem doido aqui pra roubar não, mano Ó, vamos tentar pedir Vamos tentar pedir uma carona Se alguém der carona A gente vai lá A gente grava tudo A gente indo Pegar a gasolina e ir voltando Se a gente não conseguir A gente vai a pé Vamos lá Vai, um filho de Deus ajuda nós Pelo amor de Deus Alguém ajuda a gente Vai, a última tentativa A última vai dar certo, mano Fé em Deus Fé em Deus Mano, sabe aquela frase Não há nada tão ruim que não possa piorar? Isso resume tudo que a gente passou, velho Porque ninguém está querendo ajudar nós Até que aconteceu uma coisa que ninguém esperava Conseguiu Ó, a gente ficou no prédio Vocês podem ajudar a gente com a gasolina? No posto mais fácil Só no posto mais fácil Só para levar Garraça Foi a aula Vai ser a última tentativa A gente pode ganhar vocês? É para o canal É para o canal A gente vem vindo De Brasília até aqui Até a gasolina acabar Até a gasolina acabar Pronto, obrigado, viu, mano? Obrigado Obrigado, gente Tchau, obrigado, tá? Aí, ele vira e aqui Tão um carro Lá vocês já vão achar Lá vocês já vão achar É para o canal Agora eu não vou virar mais o líder Porque a gente não deixa Nós não é fake, né? Nós é R$100,00, mano Vamos tentar desenrolar agora Uma carona para nós Volta para a bora Que o carro está passando Vem cá 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 Já deixou o like? Ah, desumilde, desumilde Macaroninha, por favor Mano, aqui tá difícil De arrumar carona, viu? Sério, mano Tá, tá osso, tá osso Vamos então, correndo, mano Vamos Se liga, família Na ida para o posto de gasolina Foi até suave Que a gente conseguiu, graças a Deus Carona Mas na volta Foi um papo dos 5 a 6 km Voltando a pé, mano Correndo E meio papo de viva para fora E quase a gente não chega Mano, é a impressão que dava Que quanto mais a gente corria Mais a gente ficava longe do carro Porque pensa num barulho longe Que nunca chegava Resuscitei Vamos embora Ai, cara Corre É o diabo Não vento mais nada Tô com sede Tá carona Mano, ele tá metendo um louco Olha onde o bicho tá Bicho correndo me distanciando Ele não do Tropa, acabei de achar um animal morto Um boi morto Vou reviver Um Um Ai, cara, tô vivo Ai, tá vivo Andando há mais de 20 minutos aqui, velho Cris, vai com pena Ela já morreu, reviveu mais 50 vezes Então Vamos beber uma aguinha Vamos continuar Vamos parar pra beber uma água aqui, mano Não se entrega, Croata Não se entrega Não se entrega Não se entrega Não se entrega A vitória tá próxima Elinelto O objetivo foi concluído, Elinelto Não caia, Elinelto Não se entregue Chegamos 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 Ah Deixa ele ficar um pouco Eu te amo, Carlinho Chegamos Ai, tem dificuldade Nunca mais também não, mano Agora é a hora da verdade Olha a hora da verdade, velho Olha aqui a chavinha Opo Já botamos gasolina Hora da verdade Oh, ligou Ligou, mas cadê os pontos de gasolina? Reserva Não, ponta aerona Tá boa, mano Tá boa, como é que não vai voltar? E se acabar na metade Não pôs de gasolina Vai acabar mesmo Então não pôs de colocar a máquina Pra gente pegar em casa, né? E é isso, mano O carro ligou e se ligue O Croata também Ele tá na mesma jornada Vai lançar outros vídeos Cabuloso pra vocês Vou deixar o link do canal Que é dele aqui na descrição Sigam lá, mano Vão rachando E também nos sigam no nosso Instagram O Instagram também tá aqui Nosso Instagram Sigam muito E aí? Tamo junto Falou, família Um beijo Até o próximo vídeo Falou! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?